Bom gente, vocês já viram eu trabalhando num alambique de gin que a gente chama de pescoço de cisne que é um alambique que faz esse sentido aqui, né? Esse alambique pescoço de cisne é o alambique mais comum na produção de gin mas aqui na nossa fazenda do Cana Brasil a gente tem esse alambique aqui, ó essa área aqui é onde eu vou colocar os botânicos, né? Então eu tenho essa caixinha aqui, né? Eu vou botar os botânicos que dão algum amargo, né? Tipo casca de limão, casca de mexerica, geralmente cítricos, né? E eu vou colocar aqui Então eu tenho o mesmo recurso que o alambique de cabeça de cisne só que o que ele tem aqui? Ele tem um prato, dois pratos, três pratos, quatro pratos e um deflegmador Ou seja, nesse alambique a gente tem a possibilidade se por um acaso eu receber um álcool inagrequado, um álcool com algum problema eu tenho a possibilidade de consertar o álcool nesse alambique sem necessidade de uma coluna adicional e também nesse alambique eu tenho a possibilidade de fazer o aproveitamento da sobra do gin pra às vezes fazer um gin de segunda categoria ou um gin, vamos falar assim, mais popular não quer dizer que vai ser um produto de pior qualidade não vai ser de jeito nenhum mesmo porque o álcool vindo desse gin é muito aromático e com um paladar interessante Então dá para trabalhar Outro detalhe importante é que o alambique que eu tenho no galpão onde eu fiz algumas filmagens nele era um alambique a gás Esse alambique aqui está dentro de uma fábrica de cachaça Então esse alambique aqui funciona com um vapor Então o vapor, eu tenho aqui o manômetro e eu tenho a entrada do vapor Eu vou só ligar aqui e vocês vão ver o vapor saindo, a princípio vai sair muita água Olha lá, a água saindo e vai começar a sair vapor Saindo bastante água porque a linha está cheia de água e daqui a pouco vai sair vapor Esse alambique então ele é interessante para a questão de aproveitamento de energia Ou seja, para quem tem um alambique para quem tem uma fábrica de cachaça dá para usar esse alambique é muito eficiente essa coluna também é muito eficiente dá um resultado muito bom em termos de aroma em termos de paladar Essa é a dica depois nós vamos fazer uma filmagem mostrando o equipamento funcionando e aí